Então, estou mesmo a chegar ao Selfridges, é um nome que eu não gosto de dizer e espero estar a dizer bem. E eu vou-vos aqui fazer uma visita guiada, literalmente como se estivessem nos meus olhos, a ver o que eu estou a ver. Bora lá entrar! Então, nesta parte é, obviamente, como vocês conseguem perceber, só malas, joias. E temos aqui marcas como a Loewe, a Chloé, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Dior, tudo dentro deste estilo. São um bocadinho mais high-end brands. Agora vamos então à parte debaixo do Selfridges, deixamos as malas e as joias de parte e chegamos à parte que eu mais gosto. E de vocês também gostam muito, que é a maquilhagem. Aqui temos todas as marcas de maquilhagem que vocês podem imaginar. É realmente espetacular, conseguimos ter acesso a marcas que não existem em Portugal. Por isso é que eu também vos quero mostrar como é que é estar às compras num país diferente do nosso. Estava em Madrid a apanhar um comboio e havia uma rapariga que estava a cheirar muito bem. Mas estava a cheirar tão bem ao ponto de ter perdido a vergonha e ter-lhe perguntado qual era o perfume que ela estava a utilizar. E ela disse-me que era Biredo ou Bairido. Que é esta marca. Eu nunca tinha ouvido falar. Ela disse que era uma secção de luxo, de perfumeiro de luxo. E em Portugal também existe na Skin Life, mas aqui eu vou aproveitar para levar, já estou a levar o meu. E eu vou levar este cheiro a banho. Como se eu tivesse acabado de tomar banho. E eu adoro. Eu adoro os frascos, as caixinhas. Eu gosto de tudo que é assim super clean. São pessoas que eu aconselho. Estou a levar este cheirinho e reparei agora aqui na caixa que há tudo isto. Mas enfim, imaginem. Um creme de corpo é 50€. Portanto, ok, vamos voltar para fundo. Temos Hourglass, eu já fiz amizade, my new friend. E vamos aqui mostrar. Então, coisas que eu gosto muito da Hourglass. Eu tenho este primer, ele é ótimo para peles oleosas e ele tem SPF, é incrível. A marca é muito conhecida também por estas bases. Eu comprei ontem aqui uma base em stick que eu adorei. E o primer que é best-seller aqui, que é este primer. Para pele seca, este é ótimo e eu usei hoje. É maravilhoso, super, super smooth. E pronto, tem coisas espetaculares. É uma marca muito bonita. E se vocês tiverem a oportunidade de passar algum dia, passem porque este é a absoluta que vocês vão adorar. Andamos mais um bocadinho e temos a Charlotte Tilbury. Para quem não sabe, é uma maquilhadora muito famosa. E ela é inglesa e criou uma marca incrível. O meu primeiro produto desta marca foi esta base, que é muito, muito fixe, que é a Magic Foundation. Mas o meu produto favorito da marca, sem dúvida nenhuma, é o Magic Night Cream. Ele faz maravilhas à minha pele, já vos tinha contado. Todos os produtos deles são espetaculares. Eu estou curiosa com este correto de olheiras, porque o maquilhador da Kim Kardashian falou dele. Produtos maravilhosos. E depois aqui os batons, que eu também gosto muito, o meu favorito é o Pillow Talk. E tem aqui vários batons muito giros. Aqui mesmo na caixa está a minha mistura favorita, a minha combinação favorita, que é o lápis, Pillow Talk e o batom. Sempre que eu uso isto no Stories, eles perguntam qual é que eu estou a usar. E esta parte aqui, para experimentarmos maquilhagem, tudo douradinho, bonito. E aqui tem o ring light, para experimentarmos a nossa base e vermos exatamente qual é que é o nosso som certo, o que eu estou a usar em Portugal. Aqui temos várias marcas da perfumaria, de nicho, de marcas mais caras de perfumes. E aqui ao fundo, olha o que temos aqui. Christian Lobotin. Por acaso, nunca fui a um sítio onde disse Christian Lobotin de maquilhagem. Isto aqui, parece um colar, mas são três batons. Aqui são, todas estas cores são vernizes, Christian Lobotin. Também temos perfume, mais vernizes. Aqui já é o batom. Olhem aqui o batom icónico dele, que é o vermelho, do Lobotin. Aqui podem ver as cores dos vernizes, para depois poderem comprar. Ali, claro, um mega salto, típico do Lobotin. E é tudo assim, bastante artístico, criativo, como já era de esperar. Se eu comprasse um, compraria este, vermelho. Acho maravilhoso. Mas eu acho que isto são mais coisas do colacionador, sabem? É que dá 90 euros por um batom. Aqui temos a L'Ela Bode, perfumes que eu amo. Eu ofereci o Santal 33, que é este aqui, que é o best-seller deles, ao Paulo. Ele também se vende em Portugal e ele é incrível, porque vocês podem comprar apenas o perfume e depois eles imprimem aqui o vosso nome, ou o nome que vocês forem dar. E é uma coisa muito de estilo farmácia, tanto que é por isso que chama-se que é Le Labo, né? Que é Le Laboratoire. Não sei dizer em francês, malta, mas vocês percebem. Aqui temos a Jean Malone. Jean Malone é uma das minhas marcas de perfumes favoritas. Tem uma grande amiga que trabalha lá. Ficou louca em ver esta Jean Malone toda tão bonita. E depois aqui entra a parte da maquilhagem propriamente dita. Só assim de repente. Kevin O'Kwan, Natasha Denona, Stila, Beauty Blender, Too Faced, Lime Crime. Tantas marcas que nem sequer temos em Portugal. Eu vou-vos mostrar aqui um bocadinho. Kevin O'Kwan é uma das marcas que a Kim Kardashian disse que o pai lhe oferecia quando ela era mais nova. É uma marca de um maquilhador também bastante conhecido. Uma marca que já está no mercado há muito tempo. Na Natasha Denona, em Portugal, nós temos uma ou duas paletas. paletas, mas aqui há todas as paletas. Ai, olha aí este iluminador. Espetacular. Também tenho correta de olheiras. Também não conhecia. O Body Glow da Natasha Denona, que eu também não conhecia. Este iluminador tem um aspecto espetacular. Passando aqui para Stila. O meu produto favorito da Stila são estas sombras aqui em cima. É exatamente esta a minha favorita. Kit & Karma. Elas são espetaculares. Provavelmente vou ter que levar algumas, porque lá em Portugal não consigo encontrar, sem ser online. Portugal nunca chegou, mas a Beauty Blender lançou várias bases, sabiam? E a ideia é, colocamos aqui a Beauty Blender, apertamos e o produto que escorre vai automaticamente para a Beauty Blender. É mesmo pensado para ser aplicado com espelhinha. E aqui tem vários produtos da Beauty Blender que realmente eu nem conhecia. Temos também um iluminador, um spray, temos primers, muito fixe. A Nude Stick, sinceramente, eu não conheço muito. Vou estar aqui a dar uma vista de olhos e depois a tua face, que já conhecemos. Mas aqui tem um aspecto tão bonito. Gosto imenso deste... Gosto imenso desta arrumação. A maquilhadora que me maquilhou ontem estava a usar esta malinha desta marca e é uma marca mesmo feita por um maquilhador, feito para maquilhador. Portanto, tem várias bolsinhas que dão muito jeito, vários pinceis, também fiquei bastante agradada. Olha que giro, aqui só para levar pinceis, bem fininho, para eles não se estragarem. Na Lime Crime é uma marca super florescente, muito engraçada. Eu, sinceramente, não conheço muito sobre ela sem ser os batons... Muita gente fala sobre os batons da Lime Crime, que são ótimos. Também se vende a look fantástica, caso vocês queiram experimentar, podem experimentar. Aqui temos tudo isto com máscaras, máscaras para a cara, todos os... Olhem, até ali ao fundo, cuidados de pele, cuidados de pele estão na moda e ainda bem. Uma coisa incrível que eu descobri aqui é este slip. Eu já tinha visto naquele lugar, acho que não, mas nunca tinha visto ao vivo e já me tinha esquecido, na verdade, este tem que ser isto. Basicamente, eles defendem que uma pessoa gasta, em média, um terço da vida na cama e, obviamente, estamos a dormir muitas vezes aquelas oito horas de sono em tecidos tipo assim, com menos qualidade. Esta marca diz que nós, se dormirmos sempre nestes tecidos deles, que são de seda, 100%, etc., nos ajuda imenso também a anti-age, a termos a pele mais brilhante, mais cuidada. Então eles têm estas caixinhas, nós podemos comprar Pure Silk Pillow Cases, neste caso esta rosa, branca, aquela nude, também existe em mármore. Eu também vi que a Look Fantastic Vens que é muito, muito, muito curiosa. Depois aqui tem estas máscaras para dormir, portanto, eu adoro as caixinhas, é uma simplicidade que me agrada, sabem? Tem isto aqui também, para dormir, para pousarem no avião, como queiram. E depois tem este aqui que é o Beauty Sleep To Go, que são estas caixas que traz a combinação das duas coisas. Agora, querem saber quanto é que isto custa? Esta caixa que traz a combinação das duas coisas custa 120 libras, mais ou menos. Isto aqui custa 85 libras e a máscara sozinha custa quase 60 libras, portanto, bem caro, mas eu, para mim, já ganho o meu coração, eu quero. Temos a zona dos Travel Essentials, coisas Travel Size, e eu nunca tinha visto aqui o End Prim da Sol de Janeiro, é um dos meus cheiros briletes no que toca a cremes, muito fixe, bem pequenino, o Paulo também adora, apetece mesmo levar para ele. Tem aqui batons da MAC em Travel Size, muitos giros, olhem, muito fofos. Os Prep and Prime também gosto muito, Fix Plus, aqui temos Invisibubble, Tangle Teaser, e aqui temos as pedras que são tão conhecidas, as Jade. La Mer, La Parrerie, Clinique, é tudo da Estée Lauder. Lancome, Dior, vocês já conhecem, Giorgio Armani também, onde há mais. O corner da Yves Saint Laurent é simplesmente fantástico, incrível. E chegamos agora aqui, então, ao Daouda Beauty. Que orgulho, Daouda Beauty. Sim, senhores, espetacular. Aqui tem coisinhas mais pequeninas, a fia, tem kits de batons mais pequenos. Oh meu Deus, aqui ainda existe esta, eu amo esta paleta, vou procurar se ainda se vende aqui. Kits também, e depois tem aqui esta zona em que vocês podem experimentar maquilhagem, e todos os expositores são tão bonitos. Todos os produtos não já conhecemos, mas estão aqui, olhem as bestanas, eu adoro. Estas são as minhas favoritas da Daouda Beauty, Giselle. Ah, não está aqui, portanto, é porque não se vende, se calhar. Aqui temos os batons, e uma coisa que eu amo, quando eu entrevistei o Daouda Beauty, eu só vou lançar o Kayali, que é a marca de perfumes da irmã dela, a Mona Catan, e eles são feitos, Kayali significa My Imagination, em árabe, e eles são feitos para serem utilizados todos juntos, se vocês quiserem, podem misturar com outros perfumes, não precisam de comprar só um, entendem? Eu tenho todos, e são maravilhosos. A minha mistura favorita é Elixir, Musk e Vanilla. Citrus não é tanto a minha cena. O corner da Chanel é gigantesco, e de repente, quando nós viramos, já estamos numa secção mais de óculos, etc. Claro que eu odeio a conhecer-vos isto de uma forma, assim, muito rápida, mas estas são as marcas que nós nem sempre conseguimos encontrar em Portugal, ou só se for online também. O corner da Charlotte Tilbury daqui, tão giro que é. E então chegamos aqui a outra coisa que eu só tinha visto na América, que é Pat McGrath. Ela é muito conhecida pelos batons e por estas embalagens icónicas, com estes brilhantes, estas lantijolas, é maravilhoso, dá vontade de ter todos os batons. Eu não me lembro sinceramente qual é que é o nome do meu, mas obviamente é um nude. Olhem estes, olhem estas embalagens brilhantes, são maravilhosas, mas eu tenho um dentro deste estilo, assim. Eu acho que o meu é o Donatella, se não me engano. É muito giro, são todos muito, muito bonitos. E ela também tem a base, com tudo isto. E olhem ali aquela parte, Pat McGrath, tudo é brilhante, tudo lantijolas, amo. E é mesmo assim que eu não quero que a marca seja conhecida, porque estão a ver aqui nesta zona em que nós podemos experimentar, é tudo assim, olha. E quando subimos as escadas temos um piso praticamente só de calçado e coisas assim, em que nós podemos encontrar também todas as marcas tipo Gucci. Isto é um centro comercial um bocado caro, não é? É um El Corte Inglês versão Xtreme. Two Galleries de mulheres. Chegámos. Mais uma Louis Vuitton. Aqui têm uma Lobotan, mas neste caso já de calçado mesmo. Que eu não vou entrar, porque tenho medo de comprar. E aqui temos todos os sapatos que vocês podem imaginar. Inclusive é os meus. Estão aqui, olhem os meus aqui. Logo aqui ao lado estão Valenciaga, Fendi, Valentino, tudo que vocês podem imaginar. Fez muita gente com estes tênis aqui. Esta marca está a ficar muito conhecida e é totalmente vegan. Entrei agora na Boots e para além das marcas como NYX, Bare Minerals, Estée Lauder, Barran, Clinique, Benefit, temos também as marcas assim mais acessíveis. Como a Maybelline, L'Oreal, Rimmel, Wet n Wild, F, Elf, X1, tudo aqui também. E a quantidade de pestañas que existem à venda aqui, meu Deus. Olhem aqui, se gastarem 20 libras em qualquer coisa de maquilhagem, oferecem-vos esta box de maquilhagem que vem com todos estes produtos. Porquê que não exista em Portugal? Não que eu experimentasse esta marca de autobronzeadores, mas aqui eles chamam Lux por Bronze. Então olhem, tudo isto é autobronzeador. São Antlopé, Vitória e Berata. Aqui também é tudo autobronzeador, aqui deste lado. Uma coisa que eu também costumo comprar quando venho a estes sítios é Carmex, mas vale muito mais a pena se vocês forem à América. E chega assim ao fim do nosso shopping de maquilhagem. Espero muito que tenham gostado de viajar comigo e não percam os próximos episódios. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.